Música Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Rio pode ter o primeiro caso de morte por zika no útero materno. Excesso de feriados prejudica comércio no Rio. Em instantes. Carnaval, Semana Santa, Tiradentes, Dia do Trabalho. Quem não gosta de um feriado? Mas esse descanso que muitos acham merecido sai caro para a economia do país. Em 2016, a maioria vai cair nos dias úteis e perto do fim de semana. Comércio estima que o prejuízo vai ser grande por causa disso. Veja na reportagem de Aline Bordalo. Você gosta de feriado? Adoro. Quem não gosta? Eu curto muito. Saio para dançar, comer, passear. Ah, curto muita coisa. Meus filhos, principalmente. Não muito. Por quê? O prazo diz não produz, você não ganha dinheiro, a pessoa se enforca muito. Eu acho que a gente tinha que trabalhar mais, mas também ter as mais justas. E a carga tributária é muito grande. Marcos está certo. Os feriados não são bons para a economia, principalmente a de um país em crise. Em 2016, teremos 10 feriados nacionais, 3 estaduais e 2 municipais. Além disso, 11 dias úteis caem perto do fim de semana e, consequentemente, entrarão no pacote. De acordo com o Centro de Estudos do Clube de Dirigentes Logistas do Rio de Janeiro, o Estado perde 381 milhões de reais por cada dia de paralisação. Se somarmos todos os feriados e dias enforcados, o prejuízo ultrapassa os 6 bilhões de reais. Lojas e restaurantes do centro são os mais prejudicados. O bairro fica deserto e os clientes desaparecem. Uma situação de tirar o apetite de quem costuma faturar na hora do almoço. Tem bastante feriado aí, que a gente vai ficar bastante tempo sem trabalhar, entendeu? E a gente depende, a gente também não é só para o patrão, é para a nossa família também. Por exemplo, o carnaval, a gente lá ficou três dias fechados e os dias seguintes também são fracos. A gente trabalha com diferença de 20% a 30% na queda do movimento. Se para os lojistas os feriados são um problema, imagina para os trabalhadores informais. Luiz Henrique vende cerca de 150 salgados por dia numa rua do centro. Se essa conta diminui, ele não consegue pagar as outras contas. A gente depende do movimento, depende do público para trabalhar. Sem o público, se tem feriado, a gente não trabalha, isso é óbvio, né? O mesmo acontece com Ricardo Reis, que tem a Cinelândia como local de exposição de sua arte. Nós que vivemos com essa oscilação financeira e com esse panhado de crise interna, né? Na visão externa do Brasil não tem crise, logicamente não tem crise. Mas para nós que somos brasileiros, é uma dor, é um sofrimento muito grande, né? E para saber como o comércio vai lidar com esse excesso de feriados, eu vou conversar com o presidente do Clube de Diretores Logistas do Rio de Janeiro, Aldo Gonçalves. Presidente, 10 feriados nacionais, 3 estaduais e 2 municipais, fora a possibilidade de enforcamentos. O que representa para o comércio esses dias parados? Desses 15 feriados que você comentou, 11 são dias úteis. E vários têm possibilidade de enforcamentos, feriados de cá em terça e quinta-feira. Isso representa uma perda de faturamento muito grande. Alguns feriados são por conta dos Jogos Olímpicos. A cidade, cheia de turistas. Não é mais interessante para o comércio aproveitar o período para faturar com os visitantes? O racional seria manter o comércio funcionando com os turistas. Isso é que seria o lógico. Como foi um caso da Copa do Mundo também, que o comércio foi obrigado a fechar as portas. Isso é muito ruim. E muitos feriados, são os feriados, digamos assim, de ruim religioso ou homenagem a uma entidade. E isso poderia ser substituído, digamos assim, por uma festa, por um concurso literário, um concurso cultural, em vez de fechar o comércio, fechar a indústria, parar a economia da cidade. Isso é que é muito ruim. Porque afeta não apenas os lojistas, não apenas o comércio, mas também o próprio comerciário. Porque o comerciário vive de comissão. Mais de 90% do que trabalham no comércio, vem em comissão. Se o comércio não vende, eles também não recebem. Afeta também o governo, porque diminui a arrecadação de impostos. Prejudica o consumidor, que quer fazer compra e não consegue. E até os trabalhadores autônomos, principalmente no centro da cidade, que com a cidade ficar vazia e também não tem o que fazer. Presidente, a crise já é forte. Com os feriados, pode haver riscos de demissões no comércio? O cenário é complicado. Pode haver risco, sim. Porque o comércio está sofrendo uma queda de vendas muito grande. Os dados do IBGE que saíram hoje, houve uma queda de 4,3% no 2015 e no 2014. Foi a maior queda desde 2001, ou seja, 15 anos atrás. Teve um ano, 2015, um dezembro, que teve um dado atípico. O merço vendeu menos em dezembro do que em novembro, que é realmente atípico isso. E tivemos um ano difícil, que todas as dadas comemorativas, Páscoa, Dia das Crianças, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, foram resultado negativo. E a perspectiva para 2016, infelizmente, não são muito boas. E com tantos feriados, o comércio compra menos para as revendas? Sem dúvida. O comércio do Rio de Janeiro, o comércio varejista, comprou em média 30% menos da indústria para o final do ano, já esperando essa recessão. Isso representa que a indústria vai produzir 30% menos, também vai demitir e vai ser um efeito em cascata. A indústria também demite, o comércio demite, são menos consumidores, aumenta o desemprego, é ruim para todos. Há alguma perspectiva positiva no horizonte para o comércio? Os lojistas têm alguma estratégia para se defender da crise? São duas coisas diferentes. O prognóstico é difícil no momento que nós estamos atravessando. Os quatro fatores principais que eu considero que estão prejudicando a economia, que é a inflação alta, o desemprego, os juros altos, e esse clima de incerteza, onde as pessoas têm receio de consumir, o empresário receia de investir, isso prejudica. Esses quatro fatores, infelizmente, continuam, devem permanecer em 2016. Então, prognóstico, é difícil a gente ter um exato, mas ainda há um certo pessimismo, certa desconfiança. Muito obrigada, presidente, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, coloco à disposição as nossas entidades, tanto o Clube Diretor de Logística do Rio de Janeiro, como o Sindicato de Logística, que eu também presido, está sempre à disposição aqui da Rio e TV Câmara. Equipes da Fundação Oswaldo Cruz investigam a suspeita do primeiro caso de um feto que teria morrido por causa do vírus Zika. Eles estiveram na manhã desta terça-feira na maternidade Carmela Dutra, no Meier, onde a grávida foi atendida. A mulher, de 34 anos, precisou ser operada para a retirada do bebê. A mãe teria contraído Zika no sexto mês da gravidez, que foi acompanhada pelo Instituto Fernandes Figueira e considerada normal. A infecção pelo vírus Zika pode estar associada à microcefalia e a outros males congênitos. A cada dia aparece uma novidade e as dúvidas são muitas. Para esclarecer as principais questões que envolvem a doença, conversei com um especialista no assunto. Veja na nossa entrevista especial de hoje. O Aedes aegypti é o único transmissor do Zika vírus? Hoje sabe-se que o Aedes aegypti é o principal transmissor do Zika vírus. Porém, também foi isolado o vírus em sêmen, líquido amniótico, saliva e urina. Mas eu ainda preciso de alguns estudos para que a gente possa afirmar isso de uma forma mais intensa. Patrícia, então não está confirmado a transmissão do vírus através do beijo ou relações sexuais? A relação sexual existe em alguns casos, inclusive um descrito em 2011. Porém, isso ainda está em estudo, né? Muitos vírus são importados por viajantes que chegam ao país ou brasileiros que viajam para outras localidades. Com as Olimpíadas e a chegada de muitos estrangeiros no país, essa epidemia pode piorar, Patrícia? Hoje recomenda-se que, principalmente para as grávidas, que evitem lugares de aglomerações. Porém, eu acho que hoje o Brasil está aí à frente com os casos de Zika. E eu acredito que seria muito mais relevante o número de casos que seriam contaminados com essa chegada do que, propriamente dito, trazidos. E como está o desenvolvimento da vacina, Patrícia? Quando estaremos testando as primeiras? O Brasil fechou um contrato de parceria com os Estados Unidos na produção e pesquisa dessa vacina. Acreditamos que, em um prazo médio de dois anos, essa vacina já esteja disponível para a população. E o uso de larvicida tem relação com a microcefalia, Patrícia? Nenhum estudo mostra que o larvicida está envolvido no desenvolvimento de microcefalia. Até porque os larvicidas utilizados só são utilizados quando há essa real necessidade e, mesmo assim, são os recomendados pelo Ministério da Saúde. Um outro fato interessante também é que viu-se o aparecimento da microcefalia em locais onde não eram utilizados os larvicidas comuns. Muito obrigada, Patrícia, pelos esclarecimentos. O prazer foi meu. Muito obrigada. 2016 é o último ano desse mandato na Câmara Municipal. Veja ao longo da programação o depoimento dos parlamentares sobre a expectativa dos trabalhos legislativos neste ano. Nós temos agora as Olimpíadas pela frente, as Paralimpíadas também. A cidade está passando por um momento de grande transformação. Ainda há muitas obras em conclusões, mas nós esperamos que elas se concluam até o início das Olimpíadas. Estamos realmente na condição de parlamentar e de vereador a fiscalizar tudo o que está acontecendo na cidade. e entorcemos e trabalhamos para que realmente tudo aconteça. Nós teremos aqui na Câmara o processo eleitoral que acaba levando muita gente para a rua. Então, acho que essa vigilância nós temos que ter. Os vereadores que forem candidatos à reeleição, esses vereadores têm que ter a compreensão de que tem uma responsabilidade de continuar fazendo a Câmara funcionar. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse camara.rj.gov.br. Até amanhã. Acesse camara.rj.gov.br 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 Legenda Adriana Zanotto